Agora no BDL temos o quadro Segurança Pública. Toda segunda-feira eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da TVCI um especialista no assunto e hoje não poderia ser diferente. Eu recebo aqui na nossa programação o doutor Nilson Diniz, ele que é delegado da Polícia Civil, especialista em Segurança Pública e também vereador na cidade de Paranaguá. Doutor, muito obrigado por mais uma vez aceitar o nosso convite e participar aqui do programa. E eu quero começar a nossa conversa falando sobre cartéis criminosos no litoral do Estado. Infelizmente, essa é uma prática criminosa que vem crescendo em todo o Brasil e agora as organizações, além de atuarem dentro de si com núcleos, células bem integradas, também fazem associações com outras organizações criminosas e crescem a atuação no tráfico e atividades ilícitas em todo o Brasil. Como combater esse trabalho que é realizado por essas organizações criminosas, esse trabalho ilícito, esse crime realizado pelas organizações criminosas? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre. Como eu sempre menciono aqui durante as nossas conversas, o ponto mais importante para o enfraquecimento desses grupos criminosos é descapitalizá-los. Com a atividade do tráfico de drogas, se oferece grandes quantias em dinheiro e é necessário para esses grupos criminosos trazer aquela aparência de licitude a esse dinheiro, lavando esse dinheiro. Eles utilizam da lavagem de capitais para incorporar esse dinheiro ilícito ao seu patrimônio, dando aquela aparência de licitude. E como é que isso se faz? Normalmente, utilizando-se de terceiras pessoas, familiares, amigos, injetando dinheiro em determinados estabelecimentos comerciais. E o que cabe à polícia é justamente descobrir o caminho desse dinheiro. Para aí sim poder requerer as medidas cautelares, como bloqueio de bens, sequestros, as quebras de sigilo financeiro, fiscal, bancário. E aí sim, você descapitalizando esses grupos, você praticamente torna-os ineficientes. Então, esse é o trabalho difícil que as polícias, civil e federal, vêm fazendo para aí sim conseguir enfraquecer esses grupos criminosos. Já ficou comprovado que apenas com a prisão dos integrantes das organizações criminosas, você não consegue enfraquecê-las. Porque, de certa forma, até do interior do próprio sistema prisional, eles continuam conseguindo gerir essa atividade ilícita de tráfico de drogas. Agora, se descapitalizá-los, bloquear seus bens, aí sim você vai conseguir anular a atividade da Orcrim. Agora, me explica de que maneira é possível sufocar essas organizações criminosas além da descapitalização. Você falou que esse é o principal ponto e é o trabalho a ser realizado. Inclusive, a gente vê esse trabalho sendo realizado aqui no litoral do Estado, aqui no Estado do Paraná, principalmente com operações grandiosas. Tivemos aqui diversas operações nos últimos anos. Talvez a mais emblemática de todas, a que a população mais recorde, é a Operação Enterprise, mas foram várias as operações grandes que acabaram descapitalizando essas organizações criminosas. Mas, além desse trabalho de tirar esse volume financeiro dessas organizações, como combater o crime? Tornando o negócio inviável. A partir do momento que for difícil, praticamente impossível, a inserção de substância ilícita, por exemplo, nesses canais de escoamento para o exterior, se torna mais custoso, não tão rentável a atividade. Ou seja, você tira o interesse daquela atividade. Você viu a quantidade de apreensões que vêm sendo realizadas pela Receita Federal, pela Polícia Federal, ao longo dos últimos anos. Obviamente, isso traz a essas organizações um prejuízo imensurável. A partir do momento que não valer a pena arriscar em Paranaguá para remeter essa droga para o exterior, obviamente, esses grupos criminosos começam a se reorganizar para encontrar novos canais de escoamento. Então, esse trabalho feito pela Receita Federal, pela Polícia Federal, é de suma importância. O mapeamento desses grupos criminosos, entender a fundo a atividade criminosa, qual é o fluxo da droga, de onde ela vem, como ela chega ao nosso município, aonde ela é ocultada no nosso município, até a inserção no canal de escoamento. E isso vem sendo feito. As apreensões vêm demonstrando que esse trabalho de inteligência desses órgãos policiais vem funcionando. E eu tenho certeza que dentro, em breve, não será mais vantajoso girar esse fluxo de substância entorpecente aqui na cidade de Paranaguá. Doutor, nós acabamos de abordar aqui os dois primeiros passos para poder acabar com a atuação dessas organizações criminosas. E ao longo das nossas conversas, durante esse período de Bom Dia Litoral, o quadro de segurança pública existe desde a primeira semana do Bom Dia Litoral, eu conto com sua participação aqui desde então. A gente sempre conversou também, você sempre explicou para o público de casa, a importância de, depois desse primeiro trabalho, que é de quebrar essa organização criminosa através do fluxo financeiro, acabar com os recursos, os capitais dessas organizações criminosas, é preciso que o Estado chegue nos bairros onde essas organizações criminosas estão inseridas, e aí chegue lá com políticas públicas. Quais políticas públicas, na sua avaliação, devem ser implementadas em locais mais vulneráveis onde essas organizações criminosas atuam? Antes da gente entrar nesse assunto, eu vou te dar um exemplo de um modelo que não deu certo. No Rio de Janeiro, que foram as unidades de polícia pacificadora. Por que não deu certo as UPPs? Porque o Estado ingressou nessas áreas carentes apenas com polícia. Ou seja, não levou infraestrutura, não levou educação, não levou saúde. E o que aconteceu? Os traficantes, os milicianos, continuavam a deter o monopólio da prestação de serviço dentro da comunidade. Continuavam ditando as regras. E isso fez com que aquela atividade da unidade de polícia pacificadora não surtisse qualquer tipo de efeito. Acabou que hoje é praticamente um programa extinto, que não funciona, em razão dessa ausência de demais braços do Estado nessas comunidades. Aí eu volto a apontar o que pode ser feito. O que pode ser feito é justamente o contrário. A polícia não é o primeiro braço do Estado a ter que ingressar em nenhuma região carente. Primeiro você tem que suprir as necessidades daquela população que ali reside. Levando o que eles precisam, mostrando que quem está ali para abraçá-los é o Estado e não o traficante. É assim que funciona em todos os lugares do mundo. Todas as regiões e que conseguiu o Estado acabar ou diminuir consideravelmente a violência, não foi com a polícia, a polícia também, mas sim com esses outros importantes braços estatais, como saúde, educação, infraestrutura. E aí sim a gente consegue diminuir bastante a atividade desses traficantes sobre essas comunidades. Pelo que eu entendi então, e aqui eu acho muito importante essa sua fala, porque traz uma visão completamente diferente do que o senso comum pode levar a população a acreditar, primeiro a gente chega com serviços básicos. Depois é que o Estado deve chegar então com unidades militares para poder garantir a segurança da população e repressão a essas organizações criminosas. E não o oposto, porque quando você já chega com essas unidades militares, você corre risco de um confronto, de um embate, inclusive com a manutenção da prestação de serviços de forma ilegal dessas organizações criminosas, e aí a população apoiando as organizações criminosas, não porque gosta, mas porque precisa, ao invés de apoiar o Estado. É essa visão que você acredita que a gente precisa mudar a população de um modo geral? Sim, com certeza. Eu estou te dando um exemplo do Rio de Janeiro, porque é aquele que salta aos olhos. Você vê ali o traficante detendo o monopólio da prestação de serviços, por exemplo, como de fornecimento de sinal de TV a cabo, fornecimento de gás. Então, o tráfico ali, ele continua detendo todo o monopólio da prestação de serviços. Aí você insere o braço policial. O que adianta? Se essa relação comunidade-tráfico tem que continuar existindo. O Estado tem que entrar, ainda que de forma concomitante, com todos esses braços, porque senão não dá certo. E isso a gente tem um exemplo básico aí, que todo mundo conhece, que é o Rio de Janeiro. Primeiro, se essa questão de inserção do braço policial desse certo, a gente já tinha resolvido a questão da violência nas comunidades do Rio de Janeiro. E não conseguimos até hoje. Por quê? Porque apenas entrando de forma efetiva o Estado, nós conseguiríamos quebrar esse vínculo entre comunidade e tráfico de drogas. E é isso que tem que ser feito em todo o Brasil, e já foi feito em diversas regiões do mundo, e foi comprovado que dá certo. Quando o Estado realmente se faz presente, nós conseguimos ocupar aquele espaço que hoje é ocupado pelo traficante. Então já fica uma pergunta para a nossa próxima conversa aqui no quadro Segurança Pública. O porquê isso ainda não é feito no Brasil? Mas aí é um papo para a semana que vem. Doutor, muitíssimo obrigado pela participação no programa de hoje. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Um abraço. Até a próxima oportunidade. Até a próxima, Pierre.